Nova mensagem de São Miguel Arcanjo, através da Confidente Católica Luz de Maria de Bonila, no dia 23 de julho de 2023. Amados filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, venho até vocês pela vontade divina. Venho convidá-los a serem seres de fé e adoradores contínuos de Jesus sacramentado. Assim, os corações de pedra conseguirão permitir que o grande Criador da vida os molde com seu cinzel. De acordo com a sua vontade. Filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, trago-lhes uma grande alegria. No momento de maior prova para a humanidade, a divina e infinita misericórdia mostrará ao ser humano que ele não está só. Pelo contrário, será quando estiver mais acompanhado pela casa paterna e por nossa Rainha e Mãe. O Espírito Santo se revelará com força, mesmo quando a fé do ser humano seja semelhante a um grão de mostarda. Quando existe fé verdadeira no ser humano, é quando os maiores milagres ocorrem nos filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Os sinais e sinais não demoram. Tudo o que foi anunciado avança sem parar. A livre vontade humana causa um grande mal quando solta sua arrogância. Esperarão pela vontade divina. Quando ouvir desfalar de guerras e de rumores de guerra, não temais. Porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Irão levantar-se nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares e fome. Isto será o princípio das dores. A guerra virá, e o homem em sua loucura por poder, usará a energia atômica. Nosso Rei e Senhor Jesus Cristo intervirá, parando a guerra, impedindo assim que o homem levante sua mão para acabar com a terra. Filhos de Nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, vejo-os buscando datas ou cronologias de eventos para saber se tudo o que foi anunciado nas profecias já se cumpriu ou está próximo. Onde está a fé de vocês? Onde quer que estejam, peço que continuem sem sentir medo do que deve acontecer. É necessário. Pelo bem de todos, mantenham a fé, sem viverem no medo. É importante que aumentem a fé para conseguirem discernir e não se confundirem, tornando-se indiferentes. Vejo aqueles que buscam a cronologia dos tempos. Tentam dar sentido aos acontecimentos cotidianos para se anteciparem e se sentirem seguros diante das revelações e do que cada um de vocês experimenta como ser humano e como parte do corpo místico de Cristo. Os sinais e indicações estão se concretizando dentro da vontade de Deus. O que não levaram em conta é que a Santíssima Trindade pode cancelar algum decreto revelado em uma profecia. Isso ocorre diante da oração firme e constante de alguns filhos de Deus, que se mantém oferecendo a vivência da celebração eucarística, recebendo em estado de graça a Sagrada Eucaristia e vivendo cada ato ou obra em constante prática da oração. Atentos, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo! Atentos, filhos de nossa Rainha e Mãe! A humanidade caiu na total devassidão. O caos não está à espera da humanidade. A humanidade já se encontra em caos. Rezem, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo! Rezem pela juventude que ainda conserva Deus em seu coração e guarda os mandamentos da lei de Deus. Rezem pelos jovens que caminham sem Deus em seu coração para que voltem ao caminho certo. Rezem, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo! Rezem! A fome está se espalhando por mais países até se generalizar. Isso não se deve apenas à natureza, mas também ao homem no poder. Rezem, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo! Rezem! E vivam a oração! A Austrália sofre! A França está devastada! Rezem, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo! Rezem! O mar está se agitando, trazendo criaturas marinhas perigosas para a humanidade. Rezem, filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo! Rezem! Sou protetor da humanidade! Mantenho todos sob minha guarda para que o mal não os atinja! Sejam verdadeiros filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo e de nossa Rainha e Mãe! Mantenham a união nas famílias! Protejam a infância entregue ao mal por aqueles que obedecem ao anticristo! Mantenham-se sob a proteção de nossa Rainha e Mãe! Não se afastem dela, pois ela os ama! Tenham certeza de que, mantendo a fé firme, alcançarão a verdadeira paz que a Santíssima Trindade prometeu para aqueles que permanecem fiéis! Sigam em frente! Invoquem seus anjos da guarda! Eles os protegem constantemente! Lembrem-se da oração do Santo Rosário! Rezem-no com o coração! Eu os abençoo, povo de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo! Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado! Invoquemos agora com confiança a intercessão de São Miguel! São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate! Cede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio! Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos! E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas! Amém! Socorrei Maria, é tempo! Socorrei, ó Mãe de Misericórdia! Sois poderosa para nos salvar, nas necessidades e nos perigos, pois onde o socorro humano desfalece, não falha o vosso! Não, não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos! Mostrai que sois Mãe onde a necessidade for maior! Socorrei Maria, é tempo! Socorrei, ó Mãe de Misericórdia! Amém! Jesus misericordioso, de quem a natureza é ter compaixão de nós e nos perdoar, não olhe para os nossos pecados, mas sobre a nossa confiança que depositamos em sua infinita bondade. Receba-nos todos na morada do seu sagrado coração e nunca nos deixe escapar dele. Te imploramos por seu amor que une vós ao Pai e o Espírito Santo. Pai eterno, volte seu olhar misericordioso sobre toda a humanidade e especialmente sobre os pobres pecadores, tudo envolvido no coração mais compassivo de Jesus. Por causa de sua tristeza e paixão, mostra-nos a tua misericórdia para que louvemos a onipotência da tua misericórdia para sempre. Amém! Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, e confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém!